Gente, seguinte, com frequência a gente fala aqui de furtos de fios de cobre, os fios que estão por aí e tudo mais. É uma prática comum e que além do prejuízo está provocando transtorno para as vítimas. Nessa semana um receptador foi preso aqui no Paraná e com ele muito fio. É só dor de cabeça, veja. Cascavel leva o primeiro lugar em um ranking nada positivo. Segundo a polícia militar, a cidade tem o maior índice de furtos de fios de cobre do Paraná. Nesta semana, policiais militares prenderam dois homens por receptação. Em um ferro velho foram encontrados quase 150 quilos de fios de cobre. Um material que é de fácil comercialização, apesar de ter uma regulamentação própria que tem que ter ali a questão da origem desse material, muitas pessoas acabam adquirindo esse cobre sem a respectiva origem. E isso daí deve ser apurado de uma forma melhor, porque está prejudicando muitas pessoas. São construções que a gente observa que tem esse furto de energia elétrica. De energia elétrica não, mas o material, o padrão de luz ali, muitas vezes acabam sendo objeto deste furto. E também acaba sendo vandalizado, que é um padrão ali que pelo menos a pessoa vai custar para ela, para construir uma obra pequena ali, próximo de mil reais. Só de uma empresa de telefonia, os criminosos furtaram cabos em 37 pontos diferentes neste ano na cidade. E a quantidade de fios furtados varia entre 100 a 2 mil metros em cada ponto. E um caso foi registrado recentemente nesta rua, na Selvino Casa Grande, na região do bairro Alto Alegre, aqui em Cascavel. O criminoso conseguiu furtar mais de 120 metros de cabos. E isso acaba gerando um grande prejuízo para a empresa responsável. Por exemplo, neste cabo de internet, são oito fios. Já nestes de telefonia, que ficam em postes de iluminação, o número pode chegar facilmente em 1.200 fios. Depois do furto, os criminosos queimam os cabos para tirar o revestimento e deixar apenas o metal. Unidades básicas de saúde, SEMEIs e outros espaços públicos também são alvos frequentes dos ladrões. Tanto é crime a pessoa que acaba furtando esse material, esses fios de cobre, como a pessoa que recepta esse material. Além do prejuízo para as vítimas, há um alto risco para quem furta. Há dois anos, um homem morreu enquanto tentava furtar cabos de energia em uma caixa subterrânea em Cascavel.